Oi, Matalá, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente do céu, quer dizer, bom, 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 eu tô mais ou menos, porque eu voltei de férias, a gente não volta bom das férias, né? Mas eu voltei bom de férias porque eu tô aqui com vocês, eu tava com saudade, vocês acreditam que eu tava com saudade? Olha, eu não consegui largar vocês durante as férias, gente, eu ia gravando, ia gravando com gosto. Eu lembro quando chegou o... no ano novo, no estourar do rojão, assim, eu filmando com vocês, disse que veio um amigo meu e falou Não, hoje você não vai gravar, né? Pare com isso. Falei, mas nunca nesse Brasil que eu deixo de gravar? Imagina, turma, tá tudo lhe esperando, eu com saudade desse que eu tô. Mas já tô aqui em casa, já cortei minha unha, que eu passei o ano novo com a unha, que nem uma foice também. Tava numa situação, fubá do céu, que se eu saísse correndo na roça, quando eu chegasse do outro lado, a roça tava carpida por causa da minha unha. Tava uma foice, mas tá cortada também. E eu já voltei aqui, né, fubá? Vocês não tão vendo a placa aqui atrás? Porque a placa eu levei pra guardar na casa da mãe e esqueci de trazer hoje. Porque a gente que é pobre é assim, né? Vai viajar, a gente guarda as coisas na casa do vizinho, a gente guarda a casa da mãe. Pede pros vizinhos dão uma olhada na casa, mesmo que a gente não converse com o vizinho, que a gente não olhe pra cara dele, mas essas horas vizinho serve pra isso, né? Mas, e a placa eu não trouxe ainda, aí eu dou até dó de quem entrar aqui em casa pra roubar, gente do céu. Acho que se a pessoa entrar dentro da minha casa pra roubar, ela senta no chão e chora. A única coisa assim de valor, valor mesmo assim, é a placa, que nós demoramos tanto tempo pra conquistar, que ó, e demorou pra vir e veio. Será que nós vamos conseguir de um milhão, fubá do céu? Eu fico pensando, será que um dia vai ter uma placa de um milhão aqui atrás? Tomara que tenha, fubá do céu, ajude eu, que é uma conquista toda nossa. Eu sozinho não consigo, eu preciso, não sei se nós somos uma milícia agora. Bom, vim fazer o vídeo de abrindo as coisas, porque quando eu saí de férias, sobram as caixas, fubá do céu, não que sobrou. Chegou a hora que eu tava de férias, então eu fico pensando assim, quem mandou tá curioso pra querer ver eu abrir. Eu tô curioso pra querer abrir também. Vocês estão curiosos pra ver o que tem dentro das caixas. E a mãe só faltou pegar as caixas lá no aeroporto e passar no raio X pra ver o que tinha dentro, gente do céu. Ela é capaz, eu sei. A mãe só não foi porque ela nunca foi no aeroporto e diz que ela tem medo da turma roubar ela lá. Então, ela ia, fubá, mas não vai passar de hoje. Vim umas caixas que chegaram aqui e daí nós voltamos na nossa programação normal, na nossa rotina de vídeo, de testar as coisas pra vocês, de fazer receita. Ai, meu Deus do céu, tem hora que eu tenho vontade de virar até uma piruleta pra trás aqui no vídeo. Eu só não viro porque senão escadera aí. Mas vamos lá, fubá, você tá curioso pra ver o que tem nas caixas? Eu também tô louco de curioso. Se inscreva aqui, então. Eu tô sentindo que chegou bastante gente nova nessa feira que tá precisando se inscrever. Se inscreva, fubá do céu. Se você já assistiu mais de três vídeos, meu, você já é um fubá, você não tem pra onde se escapar. Então, se inscreva aqui. Não tenha coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube saber que você gosta dos vídeos. Aperte o sininho também pra ele poder avisar o seu quando tem vídeo novo. E vamos abrir essas caixas agora, fubá do céu. Bom, a primeira caixa, essa daqui, ó. Vamos ver da onde que é. Meu Deus do céu. De Guarulhos, fubá do céu. Eu tava lá pertinho. Não tava? Eu acho que tava, porque pra mim São Paulo é tudo uma coisa só. É tudo um bacião só. Então eu tava lá em Guarulhos uma vez. Ai, meu Deus do céu. Eu não devia contar, mas eu vou contar. Acordei beldo. Ninguém acorda beldo. O beldo não acorda. Bebi, bebi, bebi. A hora que eu acordei. Tava lá em Guarulhos, na casa de um homem que eu nunca vi na minha vida. Também nunca mais vi depois. Ele falou que eu tava beldo. Eu pulei dentro do carro dele. Na verdade, esse dia eu não tinha dinheiro pra pagar comando. Eu acho que é isso que eu pulei. Pulei de inocente, como que não queria nada. Mas saí da balada. Então você que é pobre, que entra nas coisas de pagar, que não tem um tostão na carteira, não faça que nem eu. Não faça feiura, fubá. O que eu fazia? Deixa eu abrir aqui. Ai, tá quase, fubá do céu. Ai, esqueci de falar o nome da pessoa que mandou, né? Ai, que sem educação eu. A gente fica tanto querendo ver o que que tem dentro da caixa, que nem o nome já te falo. Pra eu nem agradecer. Eu sou desse, mas eu agradeço sim. Ó, quem mandou foi a Marlene Oliveira. Lá de Guarulhos. Você viu só, gente? Me senti aquelas pessoas que tá pegando prêmio agora na Roda Roda de Equitinho. Praticamente uma Patrícia Bravanel. Ai, meu Deus, tem um monte de as coisas aqui. Deixa eu colocar aqui do lado e abrir pra vocês. Ah, já tá aberto, mas eu vou pegando. Ó, vem esse negócio aqui. O que que é isso, senhor? Ai, o negócio de moer alho. Você põe o alho dentro aqui e faz assim e mói. Vocês acreditam que uma vez eu vi esse negócio no mercado, eu achei que a turma tava... vendendo as coisas de moer fumo? Pra não falar do quê? Ai, fubá do céu, já vou moer meu alho aqui em casa. Eu sou daqueles que gostam da comida temperada com alho moído na hora, que é muito mais gostoso, na verdade. E pra mim pode tacar alho, nem que o bafo vira uma onça. Mas pelo menos come as coisas gostosas. Ai, muito obrigado, já quero moer meu alho. De repente eu coloco até conta de água, conta de luz aqui pra dar uma moída também. Que é pra ver se diminui um pouco minhas contas. Que não tá fácil as coisas. Tem esse daqui também, deixa eu ver o que que é. Mariah Carey. Ah, Mary Carey, Mariah Carey. Será que a Mariah Carey tá vendendo... Remédio, remédio não é? Ai, as coisas de beleza. Deixa eu ver o que que é. É um creme de limpeza 3 em 1. Quer dizer, limpa a lustra e dá brilho, né? É praticamente um lustra móveis. Mas não fala por que que é 3 em 1. Não tem cheiro? Ah, não, tá escrito aqui, ó. Isento de fragância. Que é pra gente passar na cara e ficar com o cheiro das outras coisas. Já quero passar, quero limpar a minha pele hoje com isso. Porque eu fiquei lá na areia, fiquei no barro... Barro não, sou porco. Fiquei no mar. Fui pra São Paulo, na cidade grande, disse que tem muita poluição, né? Então tá entranhado na minha pele. Aguarde que nós vamos fazer um vídeo de limpeza de pele também. Mas eu vou limpar com essa também. Deixa eu ver o outro aqui. Ai, que belezinha, meu Deus. Eu vi desse jeito assim, ó. Eu falei, mas será que é aquele sutiã de crochê? Mas não é. Deixa eu ver aqui. Ai, por que que alguém vai dar um sutiã pra mim? Já nem tem, então eu tenho. É pelo que tem aqui. Olha, que pecadinho. É um... Como que chama isso? É um unicórnio. Arrumar o cabelinho dele pra vocês verem. Jogar de lado. Ai, que belezinha. Olha, fubá do céu. Louco de colorido. Vai dar até sorte pra mim. É unicórnio, né? Tem chifre. Mas ai, certo é fazer xuxinha dele. Aqui, um aqui, um aqui, ó. É o unicórnio da xuxa, fubá. Ai, que bonitinho. Adorei o unicórnio também. Vai ficar ali perto do macaco. Ou em algum lugar, porque vai que tem briga com o macaco também, né? Vê esse daqui. O que que é esse daqui? Ai, eu dou esses gritos. Ai, aqui a vizinha pensa que estão dando no mim aqui dentro, né? O fubá deve estar levando uma costa lá dentro. A turma tá surrando ele. Ai, que belezinha. Espera, eu tô pra vocês verem. Calma aí, fubá, calma. Não fique nervoso. Ai, meu Deus. Olha que belezinha. É um negócio de tempero de tomate, fubá do céu. E tomate bão, não é tomate podre, que tá tudo vermelhinho. Ai, põe o temperinho aqui. É tempero mesmo? Eu tô falando, não é, né? Deixa eu abrir pra ver se é. Ai, como que faz, Senhor Jesus? Ai, é tempero sim, ó. Esse aqui é um buraco grande pra sair um tempero grande. Esse aqui é um buraco pequeno pra sair um tempero pequeno. Ai, eu acho belezinha esse negócio de tempero. A gente coloca na mesa assim, a pessoa só vai se servir. E é bom que tem tampa, né? Porque senão o sal da gente aqui de casa vira uma água só. O daqui de casa juntou tanta água que esse dia tem mosquito nadando. Acho que porque a água tava salgada, ele pensou que era água do mar, né? Já quis mergulhar. Ô, mosquitada, sem vergonha, sem educação. Ai, adorei meu negocinho de tempero de tomate também. E vermelhinho, que é pra combinar com a cozinha. Ai, vem uma cartinha. Eu sempre pego a carta no meio da história, né? Te descobri no YouTube, foi meu presente de felicidade. Ai, gente, se vocês soubessem a felicidade que vocês são pra mim também, vocês não imaginam, eu não consigo expressar o meu... Ó, se meu coração batesse pra vocês verem aqui, ó. Ele fica desse tamanho, que nem um coração de boi. Ai, eu vou guardar aqui pra ler a cartinha. Ai, tem mais coisa aqui, ó, da Mary Kay. Eu já faria falar a Mary Kay, então. Isso aqui é um... Uma solução noturna. Eu não sei o que é uma solução noturna, gente, mas eu vou ver depois. Apertar um pouquinho pra não ver o cheiro, fubá. Ai, não aperta. Ai, apertou. Hum, que cheiro gostoso da solução noturna, gente. Parece ranho, né? Ai, uma delícia. Já quero... Já vou passar essa solução noturna em mim. Nem sei se é no rosto, mas eu tô passando aí. Eu não posso perder esse cheiro. Cheiro louco de gostoso. Tem mais um aqui, fubá. Ai, meu Deus, que belezinha. Peraí. O chifre do unicórnio, gente, na verdade, não é o chifre. Quer dizer, é o chifre, mas não serve pra chifrar. Ele é um pincel de passar na cara, assim, ó. Que belezinha. Quem que passa o negócio desse na cara, gente? Isso aqui é um enfeite. Eu, quando tiver uma estante, vai ficar em cima, assim, ó. Vamos ver se fica bom o unicórnio aqui. Olha, você viu? Jogou o cabelo, ó. Louco sem vergonha, já. Olha, colocar o chifre nele aqui. Ah, não, assim parece aquelas baleias chifrudas que parecem na internet, né? Melhor assim, mas desse jeito. Esse aqui eu coloco em outro lugar. Ai, que pincelzinho bonito. Passar na cara, não. Marlene, muito obrigado pelos presentes. Muito, muito obrigado, de verdade. Adorei tudo. Eu sei que você tava esperando pra abrir, mas olha, a minha curiosidade tava enorme também. Adorei todos os seus presentes. Ai, vocês são um amor mesmo. Obrigado, obrigado, de verdade, gente. O próximo é esse daqui, ó. É da Marcília Timoco. Será que é isso, gente? Eu sei que é Marcília. E veio lá de Sabará. Será que é Minas Gerais? A Marcília tem meio que letra de médico, sabe? Mas é Marcília que tá escrito de Sabará. Nunca ouvi falar do nome de Sabará, gente do céu. Se alguém vira pra mim na rua e fala Sabará, eu falei, meu Deus do céu, fez feitiço pra mim. Mas vou abrir. É mentira, gente. Eu não tenho preconceito, mas não faço feitiço pra mim, pelo amor de Deus. Deixa eu abrir aqui, Senhor do céu. Curiosidade. Não sei que vocês estão também. Tá abrindo, fubá. Tá abrindo. Ai, tem umas coisas aqui. Peraí. Primeiro eu vou pegar esse. Peraí. Hum, foi no vão do texto? Meu Deus do céu. É bom que já arrancou uma ferpa de frango. Ó, que belezinha o negocinho de Natal. É o que que é? É... Não é floquinho, como que chama? Um boneco de neve. Ai, que belezinha. Isso daqui é de pendurar na porta, né? Mas nunca nesse Brasil que eu penduraria ir numa porta. Vai que a turma leve o meu boneco de neve, embora. Eu não vejo a hora de chegar o próximo Natal pra colocar. Vocês viram que eu já tirei tudo o enfeite de Natal, né? Já passou da época. Mas não sei se eu quiser, qualquer hora eu coloco o enfeite de novo. Tava tão bonito o meu cenário de Natal. Ai, ficou pelado lá atrás. Ficou, gente, do céu. Ficou até murcho. Mas calma, que tudo vai dar certo. Ai, que belezinha, fubá do céu. Veio a cartinha. Gente, ser sincero pra mim. Vocês querem que eu faça um vídeo só de ler no cartinha? Lógico que não vai dar a ler tudo, mas eu leio um pedacinho de cada. Se vocês quiserem, vocês escrevem aqui embaixo pra mim que eu faço um vídeo desse jeito. Eu só não fiz ainda porque eu não sei se vocês vão gostar. Mas, ai, que bonito. Vou achar um pedacinho aqui pra ler pra vocês. Que Deus abençoe este sagrado trabalho de alegrar o coração. E fazer rir. Eu adoro quando vocês dão risada. Nem que vocês não tenham dente, gente. Vocês mostrou o golo da goiaba, pra mim eu já fico feliz. Sorria sempre, vocês sabem, né? No final eu falo de novo. Calma. E mil beijos. Ai, mil beijos vocês também. Ai, se eu tivesse mil boca, eu dava mil beijos. Eu queria ter um milhão de boca. Ai, que belezinha. A pombinha, fubá do céu da paz. Você que tá fazendo enguiço na minha vida. Eu ganhei uma pombinha da paz. Olha que belezinha, chega a brilhar. Ai, onde que eu vou pendurar isso? Quero pendurar bem em cima de onde eu fico, assim, pra mim poder ver. Adorei a pombinha. É o divino quem fala, né? A avó gostava tanto do divino, ela falava. Ai, que belezinha. Adorei também essa pombinha. Ai, Marcília, você foi um amor. Ai, vocês todos são amor, né? Que agora vem a da Marcília. Você foi um amor de pessoa comigo. Ai, adorei os presentinhos. Já quero pendurar tudo. Tô quase pendurando as coisas do Natal de novo. Ainda não confoco o meu cenário pelado. Mas calma, tem uma notícia de cenário pra vocês que eu não posso contar agora. É bom que vocês fiquem curiosos. Muito obrigado. De verdade, Marcília. Do céu do fundo do meu coração. Tem esse aqui também, fubá. Deixa eu ver. Da onde que ele é. É da Lurc... Lurc... Lurcinar, não. Lurcinar, que é artesanato. É de Viamão, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que que tem aqui dentro, fubá. Às vezes eu quero chacoalhar, mas eu tenho medo de chacoalhar e ser coisa de quebrar. Mas não há de ser nada, né? Já abro... É já que... Deixa eu ver o que que tem. Meu Deus, mas que lado? Parece um enigma. O enigma é daqueles do show do milhão. Uma hora que tá bem no milhão, que a pessoa nunca é desse Brasil que acerte. Tá abrindo, fubá. Ai, abriu. Abriu. Mal que não abra aqui. Ai, que bonitinho. Calma. Espera aí. Veio o coisinha de Natal. Aqui, como que chama? É cartãozinho, né? Sabemos que talvez esse presente não chegue até o Natal. Mas a família Lucinarte lhe deseja um ano repleto de alegria e muitas conquistas. Ai, gente, não importa que não chegou no Natal. Não importa que chegou, que tá aqui, né? Natal tem todo ano. Tomara que tenha outro ano pra mim também, Natal, né? Porque, Deus me perguntei, imagina, não tem Natal? Olha aqui, que belezinha. Um outro bonequinho de neve, eu tô falando. Eu vou ter que armar meu Natal de novo. Ó, gente, a Lucinarte que faz isso. O desenho dela aqui, ó. Lucinarte e artesanato. Ela que faz esses bichinhos aqui, ó. Olha que belezinha, fubá. Vou guardar ele dentro da geladeira, que é pra ele se sentir em casa. Não, mentira. De ação. Ai, cheirinho gostoso. Ai, tá até com carinho de tímido, fubá. Eu fico assim, pessoalmente. Sou logo de tímido. Ai, que bonitinho. Tem esse daqui também. Gente, olha o que que é isso. Parece foto, fubá. Deixa eu ver. Espera aí, tem alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Oi, fubá. É o calendário de forna geladeira. Com a fotinha do canal. Gente, vocês estão perguntando por que a foto do canal não tá aparecendo. Pergunte se eu sei. Mandei uma mensagem pro YouTube. Falei com a mocinha do YouTube. Ela falou que é um problema que tá no YouTube. Que daqui a pouco eles vão resolver, né? Já tá indo pra um mês, não resolveu. Tá parecendo a justiça. Ai, que belezinha. Olha só. Tem todos os meios. Eu vou grudar na geladeira. Ai, que amor que vocês são. E aqui é imã, viu? Não é que eu vou grudar com guspo, com cola, não. Já vai na minha geladeira. Oxe. Tem esse aqui também. Deixa eu ver o que que é esse. Ai, não. Tem um outro ali que eu quero mostrar. Já fiquei curioso. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou abrindo. Eu não tenho mais coisa, né? Foco faminha. Olha que belezinha, fubá. Vê se eu posso com isso. Ai, meu Deus. Já quero tacar no couro. Ai, que linda, fubá do céu. Combinou comigo? Combinou sim. Ai, que bonita. Linda, linda, linda. Cheiro de roupa nova é tão gostoso, né? A gente compra, vem com esse cheiro, depois a gente nunca mais consegue. Olha, pegaram o desenho certinho. E agora veio esse. Deixa eu ver o que que é. Ai, que belezinha, fubá. Fubá, a caneca da Alucinar, que é artesanato aqui, ó. Eu adoro caneca. Tem uma escrita aqui, ó. Deixa eu ler esse ele ou grifos pra vocês aqui. Fubá, você achou a alegria de todos os dias. A Alucinar, que te deseja tudo de bom na tua vida. E um ano cheio de muitas realizações. Ai, que amor. Gente, sabe o que que é realização pra mim? É ter o seis todo dia aqui comigo. E quando vai aumentando, gente, também. Porque o nosso canal aqui é que nem barriga de mãe. Sempre cabe mais um. Então chame mais gente. Ai, que bonito. Adorei a caneca também. Eu tô com um monte de caneca bonita que vocês me deram. Lucy, muito obrigado de coração. Eu não sei aonde agradecer, por onde agradecer. Nem de que jeito agradecer os presentes que tudo vocês mandam pra mim. Lucy, você foi um amor. Adorei tudo de presente. Obrigado mesmo, de verdade. Gente, eu já falei pra vocês, mas não canso de falar. O meu maior presente é ter vocês aqui junto comigo. Eu adorei os presentes. Só tava faltando essas caixas assim pra abrir. Cada coisa bonita que vocês mandam pra mim, né, gente do céu? Agora eu entendo por que aqueles famosos tem aqueles quartos cheios de as coisas que os fãs dão assim. Porque é gostoso o presente de vocês. É gostoso abrir o presente. É gostoso ver tudo que vocês mandam. Porque vocês mandam com carinho. E eu sei que vocês que assistem fica curioso também. Se cortando de curiosidade. Porque eu sou desse jeito também. Eu espero que esse ano, fubá, seja um ano de realização pra nós. Que nós chegue num milhão de inscritos aqui. Que nós tenha muita alegria. Eu desejo que Deus me ilumine pra eu ter criatividade. Pra fazer vídeo bom pra vocês. Ah, e só contando que vocês agora estão em cima do tripé, ó. Posso mexer aqui, fubá, ó. Não balança. Vocês estão em cima do tripé porque eu comprei lá. Quem acompanha aí eu viu. Vocês não estão em cima do livro mais. O livro agora é pra ler nessa casa. O tripé agora é pra gravar vídeo. E eu desejo que na vida pessoal do seis, fubá. Que vocês tenham muita realização. Que vocês tenham um sonho, fubá. Acredite nele. Se alguém falar pra vocês que não vai ser possível. Não escuta a pessoa. Você vai conseguir, fubá. Se você quer muito uma pessoa. Se você quer muito uma pessoa. Pode ser uma pessoa também. Se você quer muito uma coisa. Deseje com vontade e corra atrás. Se não adianta ficar sentado, né. Que hoje em dia nem vendedor de avão tá batendo na porta da gente mais. Então deseje com força. Deseje com vontade. E eu acredito que vai funcionar. Vai realizar. E vocês vão ser bastante felizes, fubá. Vocês vão realizar tudo que vocês sonham. Até dezembro, fubá. Alguma meta nossa tem que ser batida. Porque eu tô cansado de já fazer meta em janeiro. Chegar em novembro. Não comecei nem a de janeiro ainda. Fubá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos voltar na nossa rotina aqui. Passar as coisas no cabelo, na cara, no rego, no sovaco, na barriga, no umbigo. Vamos fazer de tudo. Vamos fazer estripulia. E quando eu puder, eu faço vídeo com meus amigos pra rua pra vocês. Aqui embaixo tem playlist cheia de vídeo. Dê uma fuçada. Aqui do lado tem dois. Dê uma olhada também. E sorria. Sorria bastante, fubá. O máximo que você puder. Porque tudo nós merece sorrir. Mostra o céu da boca. Faça assim, ó. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.